70 anos de panzilão, não pude comparecer à festa do amigo. Peço desculpas, panzilão é meu amigo. O Flamengo decepcionou e o River, que não é lá grande coisa, enfiou 3 a 1 e acabou com as pretensões do Flamengo no primeiro turno do atual campeonato. Senhoras e senhores, é preciso aqui a gente referendar o seguinte. Ou o Flamengo, no segundo turno, apresenta futebol de qualidade ou a torcida continuará vaiando o clube, como aconteceu ontem no Albertão. E aí? E oi? O Flamengo, no segundo turno, apresenta futebol de qualidade ou a torcida continuará. E aí? O Flamengo, no segundo turno, apresenta futebol de qualidade ou a torcida continuará. O Flamengo, no segundo turno, apresenta futebol de qualidade ou a torcida continuará.